Fala galera, tudo beleza? Vamos aí a mais um gabarito comentado e eu tô com a questão agora de número 28 da prova de química da SpaceX 2000. Em um laboratório de química, o professor colocou uma pequena quantidade de metal sólido e no estado fundamental em um copo becker com água destilada e fenolfitaliena. Houve uma reação imediata com liberação de calor e a solução final ficou com a coloração rosa. O metal em questão é o... então tá dizendo quais são os tipos de metais, né? A gente pode inicialmente, no caso, eliminar a letra B, que diz que é o óxido de cálcio, que no caso é um óxido, e a gente pode eliminar a letra E, que é o ozônio, que é uma substância molecular, que é o O3, né? Então a gente de cara já pode eliminar duas alternativas. Eu queria falar para vocês que a letra B, quando a gente coloca o óxido de cálcio, que é a calviva, em água, o que vai acontecer? A gente vai ter a formação de uma base, que é o hidróxido de cálcio, tá? Então isso daqui é uma reação química entre óxido básico e água, formando uma base. E a formação do hidróxido de cálcio justamente altera a coloração da solução por conta da fenolfitaliena, que é um indicador famoso ácido básico, né? Então quando a solução fica rosa na presença de fenolfitaliena, justamente tem a presença de uma base. E essa questão mostra para o candidato que se a solução final ficou rosa por conta da fenolfitaliena, é porque a solução se tornou alcalina, tá bom? Bom, galera, então a letra B, muito embora nós não temos um metal, como a questão mencionou, ela poderia deixar alguns candidatos meio que na dúvida, tendo em vista que o óxido de cálcio justamente é um óxido básico e forma a base em meio aquoso, tá? Bom, mas enfim, eliminamos a letra B por conta da indicação que é um metal no estado fundamental, perfeito? Bom, então a gente fica entre magnésio, a gente fica entre o potássio e fica entre o ferro. Então vamos ver a letra A. Ele diz um magnésio, pois apenas ele, entre os alcalinos, reage com a água desta maneira. Então a letra A está errada, tendo em vista que outros metais alcalinos, diga-se de passagem, no caso o magnésio é um alcalino terroso, né? Mas a gente entende que a espécie X conduziu a letra A falando de alcalinos de uma forma geral, alcalino e alcalino terroso, né? Então outros alcalinos possuem esse comportamento e justamente o que é mais evidenciado em vídeos da internet, inclusive deve estar passando aí vocês agora um card mostrando um experimento aí daquele canal Manual do Mundo, onde você tem o sódio fazendo o experimento, tá? Então a propriedade química dos alcalinos, ela se mantém a mesma, né? É de quando você coloca em água, justamente vai ter a reação dessa maneira. Então a letra A está errada, por conta do pois apenas ele, tá? Então outros metais apresentam essa característica, outros alcalinos. Na letra C, nós temos o potássio, pois a reação com a água libera calor e provoca alteração na cor. Então o potássio, quando a gente coloca em água, o que vai acontecer com ele? Nós vamos ter uma reação química que vai produzir o hidróxido de potássio, desculpa, e vai ter a liberação de gás hidrogênio, tá? Então assim, os metais alcalinos reagem com água desta forma, onde você vai ter a produção da base e vai ter a liberação do gás hidrogênio. Então eu coloquei esse meio mal aqui para deixar a equação já balanceada. E a liberação do gás hidrogênio, como esse meio é exotérmico, essa liberação de H2 faz com que a gente tenha pequenas explosões, né? Então ele diz aqui que ocorreu a liberação de calor, porque é uma reação exotérmica, né? E aqui a questão não mencionou, né? Mas nós teríamos aí uma explosão, né? Essa é uma reação, inclusive, muito perigosa. Então está passando um card aqui em cima. Se você puder depois dar uma olhadinha de como que seria essa reação, tá? Mas enfim, vamos lá. E a solução ficaria rosa por conta de como é uma base, né? Então iria aumentar o pH, indicando que é uma solução alcalina. Vamos ver porque não pode ser a letra D. Ele diz que é o ferro, pois o óxido de ferro, ferrugem, é conhecido pela sua coloração avermelhada, deixando a solução rosada. Galera, aqui está errado justamente porque a questão toda, a fenolfitaleína, para ela ficar rosa, é por conta da formação de uma base, né? Em meio aquoso. E o óxido de ferro não é uma base, né? É simplesmente um óxido. Bom, galera, então é isso. Espero que você possa ter entendido essa questão, tá? Fiquem ligados que a fenolfitaleína é uma substância famosa. Ela cai bastante. E não esqueçam que ela é um indicador de quando a solução é alcalina ou não, tá? Então, fenolfitaleína ficou rosa. É um indicativo de solução alcalina. Ou seja, o pH é maior do que 7, beleza? Bom, então é isso, galera. Espero que esse gabarito possa ter lhe ajudado. Se por acaso... Ah, esqueci de marcar aqui, né? Letra C é a alternativa correta. Bom, galera, então espero que esse gabarito possa ter lhe ajudado. E se por acaso eu conseguir lhe ajudar, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as atualizações. E se você puder, compartilhe para que mais pessoas possam ser beneficiadas com esse esforço. Um abraço, galera, e até o próximo vídeo.